Rappers só bem a bala com boia guita No rap com boia dica E ao pé nem me pica Toda minha débita Tu um rapper sem métrica Dá que punhos a estética Nem pulo na estética Dizem que não prestigas Não és obrigado a gostar Ficas a brigar de chupar E digo obrigado a gozar Eu sou assim um gajo frito Não tragas a sandália Não sente calha Mas faço com que o teu assento caia Sou mais vaia que a boca Se não és da laia dos nossos Porque aqui isso Tu fostes caia Se achem caia nos bolos Espero que tu caias com os ossos Não faças fritar a carcaça E não precisas de vir de barco Para eu te virar a barcaça Foda-se para a minha ex Ela até se abre em Veneza Com tanta porca que apertei Vê se é uma chave inglesa Com certeza que eu já não espero Se tu vens abordar o manso Até me cansar acordar Se tiver que afundar o ganso Como um cabeças de baixo Estou farto de gente falsa Falam num gajo E nem sabem boy O que a gente calça Vêm para fodas O que é que querem que a gente faça Tive tantas nodas na vida Que nem contra gente passa Não deixes para mal Que aqui tombas um backball Teu rap não é uma bomba Só bomba na rap sol Tu sondas um rap troll Estás para parecer papagaio Vai-te dar um badagaio De mim qualquer banda cai O sócio pensa que eu vim trincar a porca Estás a brincar com a tropa Se tu vens para ficar a corda Não venhas ficar a corda Estou só a estigar a porca Que está-me a mastigar a nota E eu vim para explicar a forma A porca a respirar engorda Não vais para frente Se tu estás muito atrás Vi, brother E eu estou muito à frente Nunca vou atrás de ti Porque se rap é uma escola Vem com o exame passado Se a foda a base do arame Só tenho arame farpado Quero que mantenhas a estiga Ou então estiga campanhas Mas estiga castanhas Não venhas Aqui esticas tapalhas E dica tacanhas Boy, tu tens dicas tacanhas Vem que compitas também Que se tu nem compitas também Eu sou dos rappers mais fodidos Emberam-te os mais temidos Em merdas tu sais comido Na queda tu cais comigo Areva, não vais subindo No rap só vais descendo Já eu, tá assumido No rap só vou crescendo Que a tua dama é zoom a live Mas ela é uma bitch Sei que a vossa cena Ficou grave E cada dama foi um beats fake Pois não venhas dar pra parte Pra fechar uma six break O que escrevo numa tarde Mata a tua mix tape Yeah